Oi meus amores, voltei com mais um vídeo e hoje mais um vídeo sobre fibra orgânica Desta vez eu vim cumprir o prometido de mostrar pra vocês como que eu faço pra lavar fibra orgânica Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu desembaraço, como que eu meio que finalizo a fibra orgânica Com caixa até um pouco mais solta que esse, só que não tinha mostrando ainda a parte da lavagem Então hoje vocês vão conferir aí o passo a passo de como é que eu faço pra lavar a fibra orgânica Lembrando gente que esse cabelo aqui é um cabelo da ser mulher, é um cabelo chamado de Amanda Como eu falei pra vocês, tem uma fibra orgânica Já tem um vídeo completo aqui no canal mostrando esse cabelo, colocação, dando todas as informações de peso Quantidade que eu usei, pacote, todas essas informações que vocês sempre ficam curiosos e curiosas, tá bom? E esse vídeo vai ficar também encado aqui nos cards Mas antes de conferir, você já deixa o like, tá bom? Se você gosta do tipo de vídeo aqui no canal sobre cabelos sintéticos, fibra orgânica, extensão capilar Então dá o like e deixa seu comentário aqui abaixo Se esse vídeo te ajudou ao longo desse vídeo, deixa seu comentário que isso é muito importante aqui pro canal, tá bom? Então vamos lá! E aí está o meu cabelo, gente, há quase uma semana sem desembaraçar, sem mexer, sem nada Ele está assim perfeito, maravilhoso, porque essa fibra é realmente muito boa Mas eu tinha que lavar minha raiz, né? Que já tava suja E também o cabelo, a fibra acaba pegando poeira e acaba sujando Então eu comecei abrindo chuveiro, deixando a água penetrar bem Em seguida eu vou utilizar o método de co-wash pra lavar o meu couro cabeludo Isso pra mim é melhor, eu prefiro usar co-wash pra lavar e higienizar o couro cabeludo Aí eu havia diluído ele com água porque fica melhor pra aplicar e penetrar no meu cabelo Que está trançado no nagô aí por baixo do método de entrelace Já tem um vídeo aqui mostrando como que eu coloquei esse cabelo, vai ficar aqui nos cards E aí esfrega bem o couro cabeludo pra limpar bem e não ficar nenhuma sujeira Aí eu ainda não tô lavando a fibra, tá? Eu estou higienizando a minha raiz e couro cabeludo Depois eu enxago, retiro todo o produto E aí sim vamos começar com a lavagem agora da fibra orgânica Eu vou utilizar esse shampoo que é da Ser Mulher É um shampoo específico pra fibra orgânica Ele é transparente, como vocês estão vendo aí E ele limpa muito bem, sem danificar a fibra Eu aplico assim no sentido de cima pra baixo, da raiz pras pontas Pra retirar toda a sujeira, né? De poluição, de poeira Que a gente acaba entrando em contato E a fibra também fica suja, então é importante também fazer essa lavagem E aí nesse momento eu não me preocupo tanto em desembaraçar Mas eu vou soltando um pouquinho também com as mãos Depois eu enxago bem e mais uma vez eu esfrego o couro cabeludo Porque, como eu falei, a gente tem que lavar bem o couro cabeludo, tá bom, gente? Em seguida eu vou utilizar esse creme multifuncional também da Ser Mulher Nesse caso eu vou utilizar ele como condicionador Mas ele também pode ser utilizado pra desembaraçar o cabelo E pra cuidar dos diários aí com a fibra Já tem um vídeo aqui mostrando como eu desembaraço fibra orgânica Também vai ficar nos cards E aí eu vou aplicando e agora sim também já fazendo um pré-desembaraçamento Soltando a fibra, como vocês estão vendo aí Se embolar, gente, vocês podem tirar com a mão Ou até mesmo fazer um pequeno corte do que embolou com a tesoura Nesse dia eu não precisei, eu fui tirando tudo com a mão mesmo O cabelo, como eu falei, estava muito bom Já com uma semana quase de uso Em seguida eu coloco a toalha pra ajudar a secar Mas depois eu uso também um secador pra finalizar, tá bom? Pra secar mais rápido Então é isso, meus amores Vocês viram aí que é bem fácil, bem prático, muito rápido Não tem nenhum mistério Praticamente é como se você estivesse lavando seu cabelo Porém com alguns cuidados a mais Então como eu falei no início do vídeo Se você gostou, deixe seu like Se você faz alguma coisa de diferente pra lavar fibra Pode deixar aqui abaixo Porque acrescenta tanto pra mim Quanto pra outra pessoa que esteja vendo esse vídeo, tá bom? Se não é inscrito aqui no canal Não esquece, se inscreve pra conferir Todo vídeo novo que eu postar aqui Também ativa o sininho E eu vou deixar aqui alguns vídeos linkados Ou então uma playlist Sobre fibra orgânica, tá bom? Cabelos sintéticos em geral Porque já tem bastante vídeo sobre isso aqui no canal E se você é novo por aqui, você não deve saber ainda Então eu vou deixar aqui, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos Tchau!